A primeira vez que eu vi a Anitta na vida foi na E9 Music, num show da FM o dia. Aí ela ia cantar por último, eu cantei primeiro que eu tinha, era aquela época de MC Beyoncé, que era um milhão de shows numa noite só. Aí eu cantei primeiro que ela, falei com ela no camarim, aí a gente trocou o WhatsApp. Foi daí que eu conheci ela, aí depois a gente trocou de telefone e tal, se perdeu, mas depois a gente se encontrou de novo. E a Valesca, eu nunca tinha conhecido a Valesca. Eu conheci a Valesca numa festa, também um amor de pessoa. A internet foi extremamente importante pra você no teu começo, não foi? Lógico, foi de lá que tudo saiu. É, sou fruto da internet. Foi de lá que tudo saiu. Qual o teu vídeo que tem mais views? Agora eu tô um pouco por fora, mas eu acho que ia falar mal de mim, que tem muito. Eu li algo a respeito de 28 milhões de views. É, eu acho que é tipo isso aí, são muitas visualizações, é que eu esqueci, agora que embolou tudo a hoje, assim, querendo na minha cabeça. A Warner te chamou depois desse sucesso na internet? Eu acho que eles já estavam procurando, assim, saber sobre mim e viram os views na internet, viram eu cantando em alguns vídeos caseiros e acho que foi por causa da internet, sim. Se alguém virasse uma gravadora e te fizesse uma puta proposta pra você, sei lá, cantar MPB ou qualquer um outro estilo, você toparia assim? Ou esse é o teu estilo? Não, eu não toparia, não. Não é, tipo, se desfazendo, não, jamais, que eu gosto de todos os estilos de música, mas é que funk é uma coisa de louco, gente, vocês estão entendendo. É uma energia. Quando você sobe no palco pra cantar funk, ninguém fica parado. O Catra disse que funk é uma religião, que não gosta de funk. Não, ninguém fica parado, ninguém fica. Eu tava olhando na E9, agora que eu fui fazer o lançamento do meu disco, aí eu tava no camarim, tem umas câmeras lá, aí tava tocando, acho que eletrônico. Aí tinha umas meninas sentadas, tal, aí entrou o DJ, aí entrou um DJ lá, nossa, quando começou, que saudade, a garota, ai meu Deus, ele levantou. Meu gente, que ó, a força do funk, que aí? Qualquer lugar que você tá, quase jogou lá embaixo, a menina. Nego levanta, né? Levanta, levanta, eu adoro isso. Quando eu tô cantando e tá todo mundo só olhando pra minha cara, eu já acho que eu tô muito mal, tô cantando muito mal, ninguém tá gostando. Ninguém fica parado. É, porque ninguém fica parado. No momento você tem quatro hits tocando? Tocando, é. A Sem Querer, a Hoje, Te Ensinei Certinho e Morrer de Viver, que tão tocando. Não é pra qualquer um, né? Emplacar quatro hits, assim. E do CD novo, né? Você toma conta de tudo, você não quer saber de nada, você deixa tudo por conta da tua equipe, tua família sempre te acompanha em tudo. O meu tio, ele fica muito bolado comigo, porque às vezes uma coisa muito séria tá acontecendo ali, eu tô de fone, no ouvido, escutando música, e ele, cara, o mundo tá acabando e você não sai dessa merda, né? Sei lá. Falei, tio, calma, tem jeito pra tudo, só pra morte que não tem, vamos relaxar, vamos. Tio, eu tô aqui só pra cantar, conta o seu resto. Ele e minha mãe ficam loucos. Tá certo, mas é mais acolhedor trabalhar com família, né? É, melhor mesmo. Quando não tá nenhum deles, eu me sinto sozinha, abandonada. É? É. Acontece viajar essa rede? Mas não é, a minha equipe toda, eles são todos fofos comigo, carinhosos, mas é porque é minha mãe, meu tio, sabe? Eu tô acostumada já, então eu me sinto sozinha quando não tá ninguém. A TV Globo te convidou pra compor a música do Fantástico, agora no final do ano. Foi. E pediu que você trouxesse convidados, e aí você convidou o Gui e a Anitta, foi isso? Foi, eles pediram pra eu fazer uma música. Faz uma música aí com tema final de ano, o mais rápido que você puder. Eu tava no camarim, eu fiz a música em 10 minutos. Olha, que maravilha. E aí você que escolheu o Gui e a Anitta ou não, veio? É, foi eu que escolhi o Gui e a Anitta. E por que você escolheu o Gui e a Anitta? Porque eu gosto dos dois, e os dois tão em alta, e eu achei que seria legal a gente fazer uma parceria bacana pro Fantástico. E você se perguntou assim, por que que a Globo me convidou, e você, o que que você sentiu? Não, eu fiquei assim, eu fazer? É, você, Ludmilla. Aí eu, caraca, mãe, mãe, eu vou fazer a música do Fantástico, a minha mãe, filha, é Deus, filha, é Deus. Eu falei, mãe, lógico que é Deus. Aí a menina que veio trazer a notícia, ela falou, você tava no lugar certo e não era certo. Na hora certa, mas é isso, tem coisas que vêm pra gente, não tem jeito. É, que é pra gente. Você se preocupa muito em manter sempre o pé no chão, não perder a tua essência, a tua simplicidade? Eu me preocupo muito. Quando eu tô em algum lugar, aí tá cheio, e eu tenho que andar pra lá, e tem gente aqui atrás me chamando, aí eu tenho que dar pelo menos um tchau, né, porque eu me sinto muito mal com aquilo. Porque eu falo assim, gente, se eu ver a Beyoncé, eu sou louca por ela, passar por mim, ela não dá nem um tchau. Eu vou ter o maior desgosto da minha vida. Então eu me preocupo em dar tchau, em falar com quem eu posso, tirar foto com quem eu posso. E quando eu tô nas redes sociais, eu vejo assim, ah, você passou por mim aquele dia correndo e não falou comigo, você é muito metida, nossa, que ela acaba comigo. Mas você responde? Eu falo, cara, como assim metida? Eu tirei foto com quem deu, não dá, não dá, infelizmente não dá. Pede desculpas e tal, é porque eles... As pessoas não entendem, igual eu também não ia entender, gente, se eu visse um famoso, eu falasse, tira uma foto comigo e ele falasse, tô atrasada, eu não ia entender. Falei, é, seu metido, tá bom, não sou mais safado. Eu ia falar isso também. É uma responsabilidade muito grande, porque tem obrigação, né? Você tem que estar lá, ó, igual a gente tava vindo pra cá, aí eu paro, vocês tão aqui me esperando a equipe, porque tem outra gravação, aí eu paro ali, você vai ficar bolada, pô, tô aqui te esperando, mó tempão, você tava onde, minha filha? Tava ali tirando foto com as pessoas, aí atrasa tudo. E muita gente não entende isso, porque não vive a nossa vida corrida, né? Aí, por isso que é até bom explicar aqui. Quem é Ludmilla, assim, você para pra pensar assim, quem é Ludmilla nesse exato momento, assim? Quem sou eu? No que eu me transformei? O que é isso tudo que acontece em volta de mim? Não, até agora eu ainda não parei pra pensar, não, porque todo mundo fica, tu não tem noção do que você tá agora, não, como você tá? Eu falo, gente, eu sou normal, tô normal. Eu falo, tá normal o quê? Eu não sei, eu ainda não parei pra pensar. Você vai em shopping, assim, as pessoas ficam... Isso é abordado, bastante abordado? Muito, muito. Eu só vou quando eu tô muito calma, assim, se eu não tiver nada pra fazer, eu quiser comprar alguma coisa e eu não tiver nada pra fazer, aí eu vou no shopping. E também tiver disponível pros fãs, né? Não, é isso que eu tô te falando, por isso. Que se eu não tiver nada, se eu tiver corrida, não dá pra ir no shopping, porque eu vou, aí eu tenho que comprar um negócio, sair correndo, e eu tô falando, ah, ela é muito metida, nossa, que garota metida. E eu não sou metida, eu gosto de atender todo mundo, eu adoro quando eles vêm todos, eu falo, ah, tira uma foto comigo. Nossa, eu fico toda boa. Você já viu um show da Beyoncé? Já, de pertinho, no Rock in Rio. Foi? Foi. Só que, pô, muito lotada, né? Não tinha como ela me ver. Ela entrou lá e dançou a música, como é o nome daqueles meninos? Leque, leque. Leque, leque. Se ela cantasse uma música, isso aí... Eu fiquei pensando nisso, todo mundo, cara, ela tinha que dançar, Fala mal de mim, cara, porque é fã dela. Qualquer um pouquinho, fala mal de mim, fala... Não olhar pro lado, quem tá passando eu. A porrada come, a Beyoncé. Na lata, o que você falaria na lata pra alguém? Na lata pra alguém? Tem que ser uma pessoa? Se olhar pro lado, a porrada come. É, vai, pergunta de novo, que eu falo isso mesmo. Na lata. Se olhar pro lado, a porrada come. Você fica de ficar ousada, a porrada come. Você fica de ficar ousada, a porrada come. Você fez essa música pra alguém? Fiz. É o que? É um desafé? Ficou porque ela roubou minha música, eu fiquei muito bolada e fiz a música. E ela tá aí no cenário musical ou não? Nunca mais ouvi falar... Praga de Ludmilla. Roubou a música? É, roubou, tomou, filha.